E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Waifu Discovery 2 Medieval Fantasy. Bom, eu recebi a chave do jogo gratuitamente pela desenvolvedora, pelo site Uvich, e sobre esse jogo, a única coisa que eu tenho que falar sobre ele é o seguinte, se você gosta de bater punheta e anime, esse jogo é para você. Se não, esquece. É literalmente um jogo para quem gosta de bater punheta e anime, Waifu. Esse é o lance do jogo. Eu adoro jogo de navinha, tá? Esqueci de falar, né? É um jogo de navinha e assim, já houve jogos de navinhas assim, que era você numa navinha atirando nos bichinhos e aí a roupa da menina e tal ia rasgando e aparecendo. Esse tipo de jogo existe há muito, muito, muito tempo. Entendeu? Ah, então é um jogo que você meio que escolhe qual vai ser a garota aí que você vai, que você vai, digamos, entre muitas aspas, proteger, porque tem uma desculpa que tem um tipo de maldição que faz com que, é, tipo, você precisa tirar a roupa dela, porque a roupa tá causando mal a ela, é, sabe, é uma desculpa, é uma esparrapada, pra literalmente você tirar a roupa da garota, né? E aí, no caso, tem aqui, totalmente censurado, censurado, sem censura, né? Você precisa meio que jogar numa dificuldade maior e ir destravando essas outras partes assim, sem censura. Entendeu? Entendeu? E é um joguinho de navinha assim que é muito simples, simples, tá ligado? Porque quando apareceu pra mim esse jogo, eu vi assim, hum, já joguei isso há algum tempo atrás, tempo atrás, muitos anos atrás, eu joguei esse, um jogo assim, naquelas revistas, é, de PC, sabe, que tinham várias demos, e uma delas eu lembro de ter, ter recebido, né, dentro do, do, daquele DVD, aquele CD, né, com 10 mil jogos, tá ligado? Sabe, que tipo de, de revista de PC, que tem, sei lá quantos mil jogos e, e aí você, tem 200 jogos repetidos, alguns jogos bacanas, umas demos assim, né? E eu lembro que uma vez eu comprei uma revista que tinha um jogo assim, entendeu? Ou até uma revista de PC, que eu peguei, é, que era, tinha um programa de desenhar, né? Que usado pra desenhar, é, desenhar anime, né? Então eu peguei essa revista, comprei, eu lembro que a nave foi super barato, foi tipo, 10 pontos só, né? Era barato, assim, era um preço ok na época, não era tão barato assim, mas enfim, e aí tinha várias demos e um, e tinha uma, eu não sei se era o jogo completo, mas tinha um joguinho assim, de nave, que você ficava tirando, né? E aí, tinha uma garota assim, uma waifu, né, uma roupa meio assim, meio semi nua, e de forma você ia avançando na fase, ia rasgando a roupa dela, né, aparecendo mais outros pedaços e tal, né? Eu tô jogando aqui, no caso, mais censurado, porque... não dá problema no YouTube, né? Pra o vídeo não ficar amarelo, ou quem sabe até mesmo acusar uma outra coisa, né? Então você não vai ver, literalmente, ali, as coisas da menina, né? Não vai mostrar tudo, não. E na verdade, eu nem, eu nem consegui desbloquear isso daí, porque... é muito difícil, assim, tá ligado? Tem uma dificuldade mais difícil, assim, do jogo, bem complicada, porque você precisa ir jogando e ir desbloqueando, você vai melhorando a nave, né? Colocando mais poder na nave e tal, e, tipo, dá muito trabalho, foi porra. Eu queria ver se o jogo, né, ele tinha, além desse, digamos, atrativo, né, alguma coisa além, né, e... É bem, 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 qualquer coisa, sabe, a parte de nave. O que poderia, assim, ser um jogo ótimo de nave, assim, um shooter bem bacana mesmo, e ter esse... Enfim, né, porra, né? Só que, tá ligado? Ele é mais aquele jogo, puenteiro. Não tem outra definição, não. Ele é muito simples. Ele também é altamente, assim, punitivo, né, pra você jogar bastante, né, o jogo. o negócio certo para aparecer tudo isso não mas enfim eu coloquei no errado tivesse um pouco mais de censura é beleza né você avança aí tem outro da fase para escolher espero que não dê problema no youtube né fica em amarelo que o jogo né mas é isso cara esse é o jogo tá ligado é tipo o outro vai comprar um jogo vai ficar vendo anime é menina peladinha vai falar assim é de verdade assim nada conta que comprar né aqui ó no caso a gente evolui aqui a velocidade potência dos tiros né tem um tempo para isso mas por de verdade se eu for eu quando eu não joguei esse jogo eu tinha meus lá 12 anos 11 anos obrigado então a gente curte essas paradas assim né e era uma época que para você ver certos conteúdos dá um trabalho entendeu hoje em dia é muito fácil entendeu se você quiser né aí cabelar o palhaço tá ligado então eu vejo que é um jogo que na parte de jogabilidade é muito simples não tem nada demais a graça em muitas aspas estaria aí no essa parte aí do 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 hentai mas pagar para jogar esse daqui eu acho que é só mas o pinheteiro mas tá ligado mas assim aí é isso tudo mais inesperado na verdade mas é isso pessoal não vou mostrar muito não se você gostou do vídeo né e se deixar o seu like compartilhar com seus amigos se inscrever aqui no canal se você quiser sobre o garcinha até o próximo vídeo tchau